É inevitável que você compartilhe algumas coisas com o seu navegador, mas outras não é tão legal você compartilhar, porque são terríveis para a sua privacidade. E em certos navegadores, é possível você restringir isso e ficar muito mais privado e seguro. Mas vamos aprofundar um pouco mais aqui contigo. Por que isso é ruim? Porque se você não restringir essas informações, o navegador irá compartilhar tudo isso com as páginas que você acessa. Então, primeiro, se o navegador tem acesso a esses dados, você tem que verificar se ele compartilha isso. Se ele compartilha, é ruim. São informações sensíveis demais para serem compartilhadas com terceiros, com o dono da página e os rastreadores na página. Dois, as páginas da web contêm rastreadores de terceiros, como eu disse, em especial, The Big Techs, uma tecnologia que permite coletar esses dados e criar uma impressão digital única sobre você. Inicialmente, os sites usavam essa tecnologia para melhorar a experiência do usuário. Então, inicialmente, os sites precisavam dessas informações que o seu navegador compartilha para melhorar a experiência de usuário. Só que a experiência de usuário já está padronizada, já foi melhorada a um certo ponto, que as páginas da web já respondem muito bem a computadores, a smartphones, sem ter que ficar passando uma tonelada de dados. Agora, essa tecnologia está mais a serviço das Big Techs para rastrear e monitorar os usuários do que estarem a favor do usuário em si. Então, estão mais a serviço das Big Techs do que serem úteis para o usuário. Então, vamos lá. Quais dados são coletados ao navegar nas páginas da web? Impressão digital do dispositivo. O que tiver de vermelho é sensível. O que tiver de verde não é tão sensível. Olha, antes de eu começar, tudo isso aqui vai compor uma impressão digital única sobre você. Eles vão pegar tudo isso aqui, toda essa informação, gerar um hash, que é uma função que vai gerar um código muito, muito específico, exclusivo sobre você. E aí, eles fazem isso de tal forma a segmentar você em um grupo, ou até mesmo torná-lo único em minha multidão. Mas, aqui, esses são os dados para compor a impressão digital do dispositivo. Do dispositivo, o que eu estou dizendo é do smartphone ou do computador? Ambos, tá? Então, o seu navegador vai coletar o tipo de dispositivo smartphone, seja smartphone ou desktop ou laptop, tipo e versão do sistema, tipo de CPU e quantidade de cores. Cores são núcleos do processador. Quantidade de memória RAM, tipo de processamento gráfico, ou seja, o GPU. Conexões de rede, Wi-Fi, Bluetooth e etc. no seu smartphone. Vão além, eles vêm até sensores, caso o seu navegador permita isso. Então, o seu navegador vai conceder a permissão para acessar sensores no seu aparelho. Microfones conectados, isso aqui é extremamente sensível. E eu poderia dizer que isso aqui é sensível também. Só que as páginas da web só sabem que você tem isso e todos os dispositivos têm Wi-Fi e Bluetooth. Então, não é algo que o torna único. Como todos têm, é só uma informação a mais, tá? Então, as páginas podem ter acesso ao seu microfone, se você permitir, ou o seu navegador maliciosamente permitir a elas. Alto-falantes, áudio context, fingerprint, isso aqui é algo que eu nem ia falar aqui. É algo um pouco mais avançado, mas eu resolvi deixar aqui só para você ter uma ideia. O que seria o audio context fingerprint, ou seja, impressão digital das configurações de áudio? O audio context fingerprint, também conhecido como impressão digital de áudio, é um derivado do hash da pilha de áudio da sua máquina que as páginas da web solicitam ao navegador através de uma função fimozoidal. O que é isso? Traduzindo aqui. É a forma como websites pedem ao seu navegador para simular a forma como os arquivos de áudio são reproduzidos pelo seu computador com base na configuração de áudio e hardware que você tem instalado na sua máquina ou no seu smartphone. E aí, através dessa função, é gerada uma impressão digital. E ali é capaz de segmentar o usuário. Webcams conectadas, também, seu navegador pode ter acesso, se você concedeu essa permissão a ele. No smartphone, você tem como configurar isso. No desktop, também, tá? Informações sobre display e tela. Orientação vertical e horizontal, para saber que tipo de dispositivo é, né? Caso você não informe. Resolução da tela. Se é HD, Full HD, 2K, 4K. Relação de espectro. Relação entre... a razão, na verdade. Entre largura e altura da tela. E isso daqui, já dá para extrair uma informação aqui específica sobre a tela do seu computador. Sobre a tela do seu smartphone. Que pode variar, de acordo com o fabricante. Então, é mais uma informação adicional coletada. Posição do mouse, se você usa computador. Ou então, toques na tela, se for celular. E teclas pressionadas no teclado. Computador e smartphones também. No caso, o que muda é teclado virtual, né? Então, isso aqui está relacionado à impressão digital do dispositivo. Que funcionam de forma diferente, de computador para computador. E dá para se extrair um resultado final, que tornará você único em um grupo de indivíduos. Ok? Daí vem o nome. Impressão digital, nesse caso, de dispositivos. Agora tem impressão digital de navegador também. Porque são informações específicas geradas pelo seu navegador. Então, tem impressão digital do dispositivo em si. Do hardware. E agora, apenas do navegador. Que é tipo e versão do navegador. Robbio, né? Que também é conhecido como e-user-agente. Que é uma string de texto, onde é informado ali. A tecnologia por trás do navegador, a versão e tudo mais. Tipo de fontes usadas pelo seu navegador. Podem ser únicas. Se você instala muitas fontes no seu navegador. Você vai acabar aumentando a sua impressão digital. Ok? Idioma do navegador. Que também pode ser exclusivo. Um cara que mora na Lituânia. Ele coloca lá o idioma dele. Lituânio, por exemplo. Ele vai estar restrito apenas ao grupo lá daquele país. Mesma coisa, português. Já vai saber que aquele indivíduo está no Brasil. Plugins internos que os navegadores possuem. Seu navegador possui plugins internos para abrir documentos, acessar alguns recursos exclusivos. Você agora pode abrir PDF, um monte de documentos. Vários tipos de documentos direto no navegador. E, graças ao quê? Plugins internos do navegador. Extensões, tipo e quantidade. Ou seja, plugins. Addions, no caso. Pode também, em inglês, pode se dizer assim. Extensões que você instala no seu navegador. Tipo de MIME. É uma sigla em inglês para método de exibição de arquivos de texto. É uma linguagem específica para exibição de texto em documentos, por exemplo. Tamanho da tela do navegador ou tela cheia. Ou seja, se o navegador está em tela cheia, reduzido. Se estiver em tela cheia, já é possível descobrir qual é a resolução da sua tela ou tamanho da sua tela. Cabeçalha HTTP, que todos os navegadores têm. É uma informação que eles transmitem. Cookies armazenados no seu navegador. Cookies são pequenos arquivos gerados temporariamente pelas páginas da web. Seja para customizações, seja para trazer a página e depois lembrar como que a página deve aparecer para você. Ou seja para armazenar informações sobre aquele dispositivo. Deixar armazenado para que quando você fizer uma nova visita, eles já saberem. Ah, esse visitante aqui, ele já veio aqui outra vez. Então eles vão, checam o Cookies. E através do Cookies é extraído uma série de informações sobre a sua interação com as páginas na web. Então daí vem o termo Cookies. Canvas é um recurso exclusivo gerado a partir de navegadores. Na verdade é uma técnica. É uma técnica de impressão digital, impressão digital do Canvas no caso. O Canvas em si é a forma como as fontes são impressas na página da web. A impressão digital do Canvas é uma técnica que utiliza o Canvas, permite que os sites utilizem esse recurso para rastrear visitantes usando o elemento HTML5, justamente das fontes nas páginas, do texto nas páginas, em vez de Cookies do navegador ou outros meios semelhantes. Então, quando você bloqueia os Cookies, você vai lá e fica felizão bloqueando os Cookies, né? Porém, você esqueceu da impressão digital do Canvas. E ela vai extrair uma informação única e exclusiva sobre como as fontes são renderizadas através do seu computador, utilizando para isso um veículo, que nesse caso é o navegador. O seu navegador é como se fosse um sistema e as páginas na web é como se fossem programas, aplicativos rodando sobre o navegador. E aí o navegador acessa essa informação do seu computador, o sistema concede essa permissão a ele. Na verdade, você concedeu ao instalar o navegador. O navegador acessa o hardware e conforme vai renderizando, porque, veja, os elementos na página não surgem como mágica na sua tela. Tudo isso é mostrado graças à GPU. GPU é um chip integrado ao seu computador responsável por mostrar essa informação na tela, também conhecido como renderização, ou seja, construir as imagens, os ícones e as letras, as palavras, as fontes na tela. E aí o navegador pega essa informação e compartilha com as páginas através dessa técnica aqui. É algo que é inofensivo, porque por padrão o navegador oferece isso às páginas para justamente construir as coisas ali na página, mostrar tudo. Só que aí elas aproveitam esse recurso, que é usado de forma padrão para mostrar conteúdo para o usuário, naquela página, para rastrear o usuário. Para criar uma impressão digital única e exclusiva sobre o usuário, para rastreá-lo na web. E como isso é possível, né? Graças ao WebGL. WebGL, também chamado de Web Graphics Library, É uma API JavaScript para renderizar gráficos 3D e 2D. Na maioria dos casos é 2D, porque 3D é só quando tem objetos rodando na página em 3D, que não é muito comum, né? Então a maioria dos casos é 2D. Texto em 2D. Imagem em 2D. Interativos de alto desempenho. Vou repetir. É uma API JavaScript para renderizar gráficos 3D e 2D, interativos de alto desempenho dentro de qualquer navegador da web, compatível e sem uso de plugins. E olha, as páginas são projetadas, programadas, para rodar em JavaScript, baseado em JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação. E o WebGL depende do JavaScript para rodar esses gráficos aí nas páginas. Logo, uma vez que você bloqueia o JavaScript, automaticamente você bloqueia o WebGL. Só que tem aqui um baita porém. Ao bloquear o JavaScript, você bloqueará quase tudo na página, porque as páginas dependem do JavaScript, como eu disse, para funcionar. Então você vai ver apenas um texto bruto ali, a página toda desconfigurada, e às vezes a página nem encarrega. Mas veja, o WebGL é um forte vetor de impressão digital. É um recurso que permite a extração do Canvas. A extração do Canvas acontece graças a essa API aqui, essa tecnologia, o Web Graphics Library, o WebGL, ok? Justamente para extrair ali a impressão da tela do navegador, ou impressão digital do Canvas. E por fim, histórico, o seu histórico de navegação é único. Você tem um histórico de navegação diferente de outros usuários. Então isso, as suas atividades naquele navegador, se você mantém um registro de histórico de atividades, aquilo irá te tornar único, dentre outros usuários, somado a esse monte de informações aqui, ok? Isso vale tanto para smartphones quanto para computadores. Só que em computadores você tem muito mais controle, né?